Justiça arquiva queixa crime de Dani Calabresa contra Március Mellin. Conta os detalhes, o que aconteceu aí, Fabiola? Olha, a Dani Calabresa, a gente sabe que ela processou esse diretor aí, que era diretor da Globo, Március Mellin, trabalhou com ela no programa Zorra Total. Ela processou por assédio moral e sexual. E aí, é o seguinte, ela também entrou com outro processo, pedindo na Justiça que ele fosse proibido, que o Március Mellin fosse proibido de deixar vazar para a imprensa conversas, mensagens entre os dois, trocadas entre os dois pelo WhatsApp. E por que ela fez isso? Porque são mensagens desfavoráveis a ela, que andaram vazando, mensagens que mostravam intimidade entre eles. E isso acaba prejudicando o processo dela, que ela moveu contra ele de assédio. Aí, a Calabresa, o que aconteceu? Ela perdeu o processo. A Justiça determinou que a Dani Calabresa não pode impedir o diretor de divulgar algo para defender a si mesmo, segundo saiu lá na coluna do Ricardo Feltrin. Então, ela perdeu esse processo. E ele pode continuar divulgando? Ele pode continuar divulgando as conversas que eles tinham pelo WhatsApp. E o que chama a atenção é que os dois trabalhavam juntos na mesma empresa e o tempo passou, agora os dois estão fora da empresa. Os dois foram... Que triste. Estão fora, é. Os dois estão fora e vamos ver o que vai dar isso aí.